Rê, Arthur, chegando aos cinemas, PH. Justo, felizmente, né? Ou não. Guy Ritchie traz a sua versão, né? O cara mais estiloso de Hollywood. Ele e o Zack Snyder são as duas pessoas mais geniosas. Só que o Guy Ritchie parece mais estiloso ainda, sabe? É, porque ele tem um jeito... Ele é muito próprio, assim. Tem a câmera que ele vem assim, aí... É, ele brinca muito com a aceleração, né? Sobreposição de frames e tal. Eu gosto, eu gosto. A cena dentro da cena sendo contada. E tá tudo aí em Rê, Arthur, né? Deixa eu trazer o primeiro assunto. Tu acha que já combina com o Rê, Arthur? Depende, depende. O Rê, Arthur, é um negócio que já foi contado tanto no cinema, PH. Não, o Rê, Arthur... Vai repetir toda vez a mesma coisa. Ah, os cavaleiros, não sei o quê. Não, veja bem. Tem duas versões aí. Ele pega, inclusive, a versão mais britânica do negócio, né? Cabe um preâmbulo? Cabe, com certeza. Rê, Arthur, pra quem tá chegando agora nesse mundo, é muito importante... Eu costumo dizer que Rê, Arthur é o saci-pererê da Inglaterra, né? Cabe se não existe, não? Macho! Não, ele existe, não existe. Digamos que ele seja um amontoado de coisas que existiram, que soldados contaram, que... Inclusive, tem coisa francesa em Rê, Arthur. É um real, mano. Qual o sentido, macho? Os caras se odeiam a Inglaterra e a França e tem coisa francesa em Rê, Arthur. Lancelot, Guinevere, por aí vai. É... Rê, Arthur, é uma lenda, né? É uma lenda como o Ragna, lá pra cultura viking escandinava também... O Ragna não existe? Também não existe, Jornal de Filho. Mas, Juros, isso é criação de folclore, Juros. É que nem o Curupira. O que mais? O que é que tem mais? O saci-pererê? Mas são bichos, mano. Mas são bichos. E esses caras são bichos, só que eles... Não, mano, é Arthur, mano. Tábua redonda não existe, mano. Só que aqui no Brasil, a gente não tem uma cultura de guerra, Jornal de Filho. A gente tem uma cultura de natureza, de... Rastafari! Mustafari! Como eles são afeiçoados à guerra, a construção das regiões dos europeus são afeiçoados à guerra, então o rei Arthur é um guerreiro. Só que tem versões onde ele era o rei super inteligente, ou sábio, melhor dizendo, acho que cabe mais essa palavra, onde era o super guerreiro. E também tem uma versão que inclui mítica, né? Sim. Tem alguns que a espada realmente era algo que nasce da mítica e outros que a espada foi forjada e por aí vai. Excalibur, né, cara? A grande espada que serve, inclusive, de referência para Zelda, rapaz. Serve como referência para muita coisa. Não, não, não. Mas no universo dos videogames, aquela famosa espada que o Link pega lá e sustentou tudo... Cornel, né? Ele tá contando um lado mais realístico, né? Não, realístico assim. Não, faz sentido o nome realístico. Mais sério, sabe? É porque ele é um romance histórico. O que é que ele faz? Ele faz uma brincadeira de Forrest Gump. Ele conta uma história que é real, uma parada real, e coloca um personagem lendário dentro dessa parada real. Muito bom, eu gosto disso. Eu adoro isso. Tem, assim, eu falo rei Arthur, na minha cabeça vem a animação da Disney, a espada era lei. A espada era lei. O legal do espada era lei porque ele é responsável por trazer o rei Arthur para o século XX. Ele meio que reativa as histórias, né? Em todos os séculos, assim, desde o século, vai, desde o décimo, mas principalmente ali a partir da Idade Média, todo século tem algo que reativa e rea Arthur, seja na literatura, seja na música, seja em história, teatro, muito teatro, seja lá no que for, né? E o responsável do século XX é o espada era lei, depois vem as brumas de Ávalon e por aí vai. Na minha cabeça vem a espada era lei e em seguinte vem o filme lá do Monty Python, Monty Python é uma comédia. Ah, o The Holy Grail, o Cálice Sagrado. Muito bom, muito bom, muito engraçado, muito engraçado. Aliás, a gente tem que trazer Monty Python para cá. Inclusive, esse filme é algo que defende, para mim, o Guy Ritchie poder trabalhar com o rei Arthur. É, ele foge, ele pega o mito e dá aquela zoada, né? Eu acho que rei Arthur, por se tratar de uma lenda tão difícil de entender a origem, difícil de entender como lenda, você pode contar de várias formas, entendeu? Eu acho que a história é permissiva. Só me dói um pouco o lance do universo, que eu acho que não cabe muito ao Guy Ritchie. Terceiro, Sean Connery. Sean Connery com Lancelot, o primeiro cavaleiro. Com Richard Gere? Richard Gere como Lancelot. É, se queira estar batendo, aí perde na cabeça, mas foi o que me apresentou o rei Arthur, cara. 1995, jurando de que... Rapaz, mano. E eu era muito fã do Lancelot, até eu pegar abuso disso, quando eu fui, obviamente, ler Bernard Cornel e as Crônicas de Arthur, né? Eu acho que, para mim, é definitivo, é definitivo, apesar de ter as Crônicas de Merlin, que também, livros muito interessantes, Brumas de Ávolo também, a visão da Morgana, né? Mas essa visão do Lancelot é uma visão mais francesa do rei Arthur, que é mais romanceada, o que também permite. Quando os franceses tomaram de conta de algumas partes do mito, né? Os franceses não, os galeses, acho melhor dizer assim. Sim, asterix e tudo mais. É, essa galera. Essa turma aí. Tanto que foi um padre galês que meio que definiu a história, um clérigo, melhor, um clérigo galês que definiu, que é uma mão. Quando o francês pega isso, o galês, mais uma vez, ele sempre coloca o romance, sempre coloca a Gwynevere, a esposa dele, Genebra, e também que definiu o pai dele, né? A gente não vai falar do rei Arthur lá com o Caivou, não, né? É, o Guy Ritchie, ele vem com essa estética dele, a gente começa a assistir o filme. Eu gosto do filme, você sabe que o diretor tem recurso, mas ele parece se repetir muito, você sabe? Gente, eu sei fazer isso, aí todo filme dele tem que ter isso. Mas tem coisa nova. Sherlock Holmes tem isso, né, cara? Ele sempre faz o snatch, a mesma câmera, sabe? O vai e vem, acelerado em slow motion, sabe? Toda hora sim, sabe? Mas eu acho legal, uma coisa que eu gosto bastante, não só nesse filme, mas na obra do Guy Ritchie, é que ele tem as ferramentas que ele gosta de trabalhar, né? Zoom e zoom out, acelera em slow motion, ele não entrega só em slow motion, que não é o Zack Snyder, né? Ele dá aceleração também e tal, aumenta e diminuição de frames, por aí vai. Eu acho legal porque todo filme, isso é um recurso utilizado pra resolver um problema, pra resolver um problema dali da trama. No Sherlock Holmes, o slow motion é utilizado pra resolver o lance do Sherlock Holmes pensar muito rápido, né? Mostrar a visão dele, como ele enxerga rápido as coisas, né? Então ele pensa no que vai fazer, ele nos entrega isso em slow motion e daí resolve. E aqui é quando ele pega a espada. Então quando ele pega a espada e ele entra num modo meio Witcher, meio... Sim. Então assim, aí ele segura, ó. É isso que acontece com ele. Mas eu gosto do recurso do Guy Ritchie como diretor, como contador de histórias. A gente fala daqui a pouco sobre o roteiro, que é um dos maiores problemas do filme. Acho que a direção não é problema, sabe? Quando ele fala assim... Não, não é não. Ele fala assim, cara... Esse moleque, ele tem... A gente tem que mostrar como ele cresceu e como ele virou o cara porrada dele e tudo mais. Mas acho que ele pega dois minutos, três minutos... É uma passagem de tempo sensacional. É fantástico aquilo ali, ele contando, cara. Junto com a trilha sonora, né? E ele crescendo, ele aprendendo, ele apanhando e não sei o que... Ele sabe contar a história. É, e acaba sendo também uma escolha de roteiro que eu gosto, assim. É uma visão que eu já tive em alguns livros, mas que o pessoal não costuma contar do Ré Arthur. Mas assim, ah, vamos mudar a história. Então isso eu não acho legal. Em termos de direção, a gente fala que o Guy Ritchie se repete muito. Mas nesse, ele trabalha bem melhor a visão dos saltos, assim. A câmera desce, né? E ao mesmo tempo que desce, depois ele mostra outra câmera lá em cima. Ele repete o salto. Ele esconde o 3D de uma maneira maravilhosa, cara. Ele faz a... Ele usa o humor com técnica. Humor com técnica. Ele fala assim, ou ele tá conversando com o Disman Rousseau, aí ele fala assim. Ah, não, não, a gente tem que levar ele pro não sei o que das sombras. Ele, não, não, ele não pode ir pro não sei o que das sombras. Aí corta, porque ele já tá indo. Ele já tá indo, né? A gente tem que ir, sim. Eu adoro esse recurso, cara. É muito rápido. Pra mim, dá uma dinâmica, dá uma velocidade incrível ao filme. É, eu também acho. Incrível. Não fica tão pare-pare. Mas eu acho que ele peca bastante em história. Eu acho ele um filme vazio. Por ele acelerar muito as coisas, ele acaba não desenvolvendo. Aí você não sabe quem são aquelas pessoas, por que que eles estavam brigando, por que que apareceram aqueles... aquele elefante gigante que apareceu lá, mano. É, porque esse filme... Ele escolhe o lance mítico, né? Ele escolhe a fantasia, total. Que geralmente é das crônicas quando os galeses pegam, entendeu? Então ele deu uma misturada. Deu uma misturada feroz aqui. Que os magos, né? Que eles chamam dos mages, são colocados de outra maneira. Que eu também não curto muito. E sabe um negócio que me incomoda bastante? Tu já sabia que o Charlie Hunan era o Rei Arthur? Sabia, porque foi a divulgação toda em cima dele, né? Pra que passar o filme escondendo? É, tem uma hora no começo, quando ele já tá grande, que ele tá no bordel... Ele não fala o nome dele. Não, tem um momento específico que é falar do nome dele, que é assim... Ah, Arthur, você já tá indo, não sei o quê. Alguém lá dentro do bordel fala assim... Mas a gente não vê que é ele. Não vê que é ele, sabe? Não vê que é ele. E ele fica tentando jogar, fazer um clima de sedução entre história e a gente, que eu acho que não cabe, cara. A gente já sabe. A Excalibur, beleza. Fala uma vez o nome da espada, pô. É, porque acho que a gente não queria... É lendária, gente. É lendária, né? É lendária. É talvez mais lendária do que o próprio rei Arthur, sabe? Eu não sinto o peso da lenda. Quando junta aquele povo todo na frente do irmão do tio dele, né? Melhor dizendo. Quando junta aquela galera inteira, assim, e o pessoal falando, você é uma lenda e tudo. Cara, eu não sinto esse peso, porque a gente não tem nem uma visãozinha de baixo, sabe? Mas sabe qual é o problema também? Esse ator é muito ruim. É muito sem... O Charlie Hoffman aí é muito fraco. Visualmente... Ele é bonitão, as mulheres adoram, adoram. Não só isso é bonitão. Não, não só isso é bonitão. Não, pô, é cara de saxão da porra, ele tem. Saxão. Ele poderia estar no Vikings. Não tem? Ele poderia estar no Vikings. A voz, é, a voz. O sotaque que ele colocou é muito bom, mas, cara, ele atua muito bem. Ele poderia estar no Vikings, sabe? No elenco de Vikings, como o Ragnar lá tá lá, né? Ele tem um jeito que me incomoda quando eu tô vendo um filme. Cara... Sou foda. Sabe aquele jeito assim? É isso, é isso que eu ia falar. Ah, meu irmão... Esse pé de pombo dele, né? É esse pé de pombo, mano. Tô carregando minha espada aqui. Parece que ele tá saindo, mano. Não... A qualquer momento eu penso que ele vai pichar o muro. Falta imponência, falta imponência. Se você quiser tá falando ali, falta imponência. Ele é o reatu, cara. É ok, ele tá crescendo. Mas ele tem pose de herói. Tem, tem. Sabe? Aquele herói mais urbano e tal. Pois é, mas ele tem a mesma cara quando ele tá no Pacific Rim. Ele tem a mesma cara quando ele tá no Sons of Narnia. Então... É o mesmo... Cara, tem uma hora que ele tá sentado numa pedra, que se tirar a pedra e botar uma moto, é a mesma pose que ele faz no Sons of Narnia, né? Pois é, mas é uma limitação que o ator tem, sabe? Ele tem muito cara, sabe de quê? Videogame, mano. O filme todo, ele tem cara de videogame. É. E não tô falando pejorativamente, não, sabe assim? Não, de uma maneira boa. Tem chefões, sabe? Tem subchefes. E ele tem a cena final, né? O embate com o tio dele e tudo mais. É uma cutscene, né? É uma cutscene, total. Total cutscene. É o final de Shadow of Morda, que você pensa que vai enfrentar Sauron e você enfrenta apertando... É... Botãozinho. Quick Time Event, né? Total, né? Shadow of Morda é desse jeito e aí... Ali o 3D me incomoda, apareceu bastante. É. Porque você vê uns problemas, né? Tem uma hora antes, assim, dele usando a espada e destruindo todo mundo, assim, que é muito... Se não fosse o andar gangueiro dele, mano. É. Como se estivesse saindo do estado. Arrastando, arrastando a... O Atufo é rei. É rei. Se não fosse esse andar, mano, de... Vou te assaltar, caralho. Sabe? Porra. É. É muito estranho. É muito estranho. É... Mas o filme, ele tem coisas boas, sabe? Assim, eu gosto da trilha sonora do filme. Adoro. Ela... Ela faz... É marcante. Inclusive, tem um videoclipe no meio do filme, né? É marcante. Exatamente. É marcante. Muito videoclipe. É muito marcante. A música é boa. Eu gosto. Eu gosto dele. Eu gosto. Eu gosto que, assim... Fica no Atufo, Aragão. Se incomodou, tava falando. Incomodou. Mas isso aqui, ó. Malha. Cota de malha. Não tem cota de malha no Guy Ritchie. Mas o personagem é de peito aberto, lutar com espada. PH, e o Mindinho? Mindinho com flecha? Ótimo personagem. E atirando a 160 metros? Ótimo personagem. E cabe nas histórias de arte. Aquele personagem cabe. Inclusive, tirado de Bernard Korn, que tem vários personagens daquele jeito. E um personagem que me lembrou muito, o personagem principal do Asim Korn. Gente, até o David Beckham aparece no filme. E fazendo um personagem legal, com o sotaque escocês. É, não, e ele tem uma cara, né, de... Esse cara é muito bom, o David Beckham. Total, total. Agora ele tá com cicatrizes, né? Achei legal. Foi uma composição de personagem bem legal. Pegar a nota, pegar. Nota, Júlio de... Ah, que... Eu vou dar uma nota 7. Eu achei um filme ali... Aquele filme que passa... What? Vou dar uma nota 7. Caraca! Mas tu falou mal demais, mano, pra dar uma nota 7, mano. Não, não falei mal demais, não. Eu só acho que, assim... É uma estética que eu acho... Eu fico pensando. Eu aceito ou não aceito? Mas é a mesma coisa que eu sinto do Sherlock, por exemplo. Tá. Eu aceito ou não aceito? Faz parte disso. Você aceitar ou não? Tirando o lance da estrutura, que eu acho bem duvidosa do roteiro. Eu acho legal. Um filme com ritmo bacaníssimo. Juros, ele tem um anticlimax no meio. E você pensa que o filme vai morrer e ele recomeça. Eu acho legal. É, eu acho... Eu dou nota 6, legal. Eu gostei menos dele. O que que tá acontecendo nesse mundo? Eu gostei menos. Eu gostei menos porque eu... O que que tá acontecendo aqui, gente? Eu sabia o que ia acontecer do começo ao fim, sabe? O filme é muito previsível e... Até as cenas que eu esperava, assim, da trajetória do personagem foi muito acelerado, sabe? Tipo assim... Vamos lá, vamos aprender a Excalibur. Aí... Só que eu acho que o que o Guy Ritchie deveria ter feito era Camelote 3000, esse quadrinho sensacional que você deveria ler e caberia muito mais na estética dele. Eu poderia estar aqui dando 9,5 pra esse filme. Mas não fez. E outra coisa que as pessoas vão fazer, coisa que o Guy Ritchie não fez, é se inscrever nesse canal. Inscreve no canal, curte o vídeo aí, deixe seu comentário. O que você achou do filme? Você vai assistir ao filme depois das nossas opiniões? Vai, vai. Vai. Assiste e depois volta aqui. Volta aqui e comenta e deixa suas considerações finais. Beijo em todo mundo aí. Beijo pra você que é britânico, escocês, inglês, David Beckham. Ah, meu Deus, que homem. Salve a rainha. Salve a rainha. God save the Queen. Até a próxima. Tchau. Machó o nariz do Aragão, mano. Esse daqui é o Aragão. Bora, bora. Vamos lá, vamos lá. Sejam bem-vindos a ser rapadunas em todo o Brasil. A lenda da espada, é? A lenda da espada. A lenda da espada.